Começou hoje em São Petersburgo, na Rússia, a oitava reunião de cúpula do G20, grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia. Antes do encontro, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião de cooperação econômica do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, foi anunciada a criação de um novo banco de desenvolvimento do bloco e um fundo de reserva para socorrer um dos países em caso de crise. A primeira reunião de trabalho foi com o presidente da China, Xi Jinping. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Depois, os líderes dos BRICS se encontraram para discutir cooperação econômica entre os países integrantes do bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, o PIB combinado dos países integrantes do bloco alcançou 15 trilhões de dólares, o que corresponde a 21% do PIB mundial. De acordo com o Itamaraty, o comércio intra-Brix alcançou 282 bilhões de dólares em 2012. Dez anos antes, em 2002, o volume do comércio entre os membros do grupo era de cerca de 27 bilhões de dólares. De acordo com nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o encontro informal do BRICS, os líderes consideram que continua lento o ritmo de recuperação da economia global e que permanece alta a taxa de desemprego em algumas nações. Eles querem também a reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional. E os emergentes acreditam que as principais economias, entre elas as do G20, podem fazer mais para impulsionar o mercado e as finanças globais. Em relação à agenda para o desenvolvimento intra-bloco, os chefes de Estado e de governo percebem avanços na instalação do novo Banco de Desenvolvimento do próprio bloco e de um fundo de reserva para socorrer um dos cinco BRICS em caso de crise. O Banco do BRICS vai contar com capital inicial dos países de 50 bilhões de dólares. Já o fundo, chamado de arranjo contingente de reservas, vai ter um montante inicial de 100 bilhões de dólares. As contribuições dos países vão ser diferenciadas. China, com 41 bilhões de dólares. Brasil, Índia e Rússia, com 18 bilhões de dólares cada um. E África do Sul, com 5 bilhões de dólares. No início da cúpula do G20, o anfitrião Vladimir Putin recebeu cada um dos líderes no Palácio de Constantinovskaia. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a abertura da sessão plenária sob a presidência russa, acompanhada de outros chefes de Estado. Ela sentou ao lado do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com quem teve um encontro privado após a sessão plenária do G20. No fim da noite, eles seguiram para o Palácio Grand Peterhof, para um jantar oferecido pelo presidente russo. Nessa sexta-feira, último dia da oitava cúpula do G20, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da segunda sessão de trabalho da reunião. Está agendada para o início da tarde a foto oficial do evento, que vai reunir todos os líderes do grupo. E o retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília está previsto para 3 horas da tarde.